Tem mudança aqui na tela da NDTV em todos os telejornais. E claro que quem ganha o presente é você, que nos acompanha todos os dias. É sempre uma honra estar por aqui. A Karina Co. preparou uma reportagem para contar boa parte dessas novidades, porque a outra parte é surpresa, é amanhã. Já são meses planejando as mudanças e dias executando as reformas. Mudar, inovar, modernizar está no DNA do Grupo ND, que tem mais de 30 anos de história. Um grupo que está sempre à frente do seu tempo. Agora uma nova fase começa para trazer mais conteúdo, mais informação, mais dinamismo. Os principais programas do Grupo ND se renovam e ganham novas versões para ficar ainda mais próximos do público. Com tecnologia de ponta, equipamentos modernos e infraestrutura de primeira com cenários de última geração. Um grande investimento para uma grande mudança, que começa a acontecer nesta quinta-feira, dia 23 de março, dia do aniversário de Florianópolis. Será um presente para a capital, mas também para todos os catarinenses. Um presente maravilhoso para Florianópolis e para o estado inteiro. É o SC Noir diferente, é o Balanço Geral em Florianópolis diferente, é o Cidade Alerta diferente e o ED Notícias, que é o nosso planitário diferente. Nós temos hoje uma liderança do relacionamento, da influência, da formação de opinião, da credibilidade, da confiança, mas principalmente do interesse de servir aquilo que é a comunicação a uma sociedade. É de servir, de poder ouvir e fazer o melhor sempre. Agora com câmeras novas, com investimento de mais de 6 milhões de reais, com estúdios novos, investimentos com quase meio milhão de reais, para poder oferecer para vocês, surpreender para vocês. O público vai se surpreender logo cedo. A partir de amanhã, o SC Noir ganha dois apresentadores. Lucas Leal, que já faz parte da equipe, deixa a redação para comandar a atração ao lado da jornalista Marta Gomes. A jovialidade do jornalista se soma à experiência de quem já tem mais de 10 anos de Grupo ND e que, por muitos anos, comandou o SC Noir. Juntos, eles devem trazer novidades para deixar o comecinho do dia ainda mais informativo. Eu, o Lucas Leal e toda a equipe do SC Noir, a gente pretende levar uma informação moderna, dinâmica para vocês. E, claro, muita utilidade pública, informações de trânsito, informações de previsão do tempo e a gente juntinhos com todas as notícias de Santa Catarina. É o jornal que a gente vai dar bom dia para você que está acordando com a gente. Gente, então é uma responsabilidade enorme porque as pessoas estão começando o dia. A gente precisa fazer a diferença na vida delas, né? Então, acho que a nossa missão é pegar essa trajetória consolidada de público, de informação, que já foi muito bem executada pela Márcia Dutra, enorme profissional, né? Que a gente aprende todos os dias. E fica esse desafio de poder assumir uma nova roupagem para o jornal. No estúdio do Balanço Geral, o que se tem visto nos últimos dias é muito trabalho. É um serra daqui, um porta dali, um monta de lá. Tudo isso para que nesta quinta-feira, Rafael Polito possa dar boa tarde num cenário totalmente renovado. O Balanço Geral ficará mais dinâmico, com novas cores, novas telas e um espaço bem mais moderno. O mesmo acontece com o Cidade Alerta. Henrique Zanotto falará com Santa Catarina num espaço renovado, seguindo o padrão nacional. No estúdio do ND Notícias, o trabalho de reforma também foi intenso nos últimos dias. Muitas mudanças no cenário, que ficará mais amplo, mais atrativo e muito mais tecnológico, para receber uma dupla de peso do jornalismo catarinense. Paulo Alceu, um ícone do telejornal noturno, ganha a companhia de Márcia Dutra, que depois de quase dois anos e meio no comando do SC Noir, deixa as manhãs da NDTV para integrar o time da noite. Eu não vou mais dizer bom dia, todo dia às seis e meia da manhã, mas eu vou dizer boa noite, às sete horas da noite. E eu estou muito feliz, sabe? É uma expectativa muito grande. É um coração dividido, porque eu amo muito o SC Noir. É como deixar um filho, mas é deixar um filho para cuidar do outro filho, porque também vai ser lindo fazer o ND Notícias, que é o jornal que leva o nome do nosso grupo, ND Notícias, do grupo ND. Não, a minha expectativa é das melhores. Claro que toda estreia, todo um novo produto, com uma nova roupagem, com uma nova maneira de tentar se colocar, ela cria uma certa expectativa grande, até um friozinho na barriga, apesar de todos esses anos como profissional do jornalismo. Mas vamos esperar, a gente vai dar de tudo para vocês. Ao lado da Márcia Dutra, nós vamos apresentar o jornal, tentando mostrar o máximo do que acontece em nosso estado, do que acontece no nosso país, influenciando diretamente Santa Catarina. Assim como todos os dias, novas notícias surgem, uma nova era surge no grupo ND, para que, independente da hora do dia, o telespectador ligue a TV e veja conteúdos de relevância, ficando muito bem informado. Hoje nós estamos mostrando novos produtos, novos cenários, novas caras, gente jovem e um jornalismo mais vibrante, um jornalismo mais participativo e mais envolvido com Santa Catarina. A partir de amanhã, é Olho na TV, porque você piscou, a NDTV mudou. É cada vez mais surpreender a vocês, para que a gente possa ter a comunicação e vocês cada vez mais satisfeitos e felizes, e usufruindo dessa informação que o grupo ND, a NDTV, a Record, entrega com muita alegria, com muita satisfação, orgulho, e com uma equipe maravilhosa, para a partir do dia 23 agora, entregar mais e melhor, sempre. Piscou mudou.